Alô galera do meu canal, aqui quem tá falando mais uma vez aqui é o Big Clyde, não se esquece de se inscrever no meu canal, não se esquece de dar aquela like curtoso e também de botar nas notificações. Então uma coisa que eu tenho pra falar pra você, me perguntaram muito, como ser youtuber? Cara, eu acho que ser youtuber, todo mundo tem sua dinâmica, todo mundo tem uma coisa única que é você. O que é ser youtuber pra mim? Pra mim ser youtuber eu comecei, é que eu vi que tinha capacidade, eu tinha talento, então o que eu posso falar pra você? Não desista, porque a primeira coisa que vai acontecer é quando você começa a gravar os vídeos, que na maioria das vezes vão botar 60%, você vai começar a falar, ah porque não presta, não dá pra ti, essa vida não dá e tal. As pessoas começam a te criticar, mas só que quando depois você começa a ser reconhecido, aí o que as pessoas fazem? Ai meu amigo, ó meu amigão aqui, eu tava com ele junto, nadinha. Só que eu não vou mentir não, o que mais se complica na vida é as críticas. Só que eu tenho pra falar pra você que quanto mais críticas vier, mais você vai ser elevado, mais, elevado não, elevado, vai ser elevado. Como? Porque as pessoas vão começar a te falar, vão começar a te divulgar, vão falar, ah tem uma pessoa na cidade, assim, assim, assim. Então você vai começar a pegar a mídia, e é bom. Só que uma coisa que eu falo pra você, comece a gravar vídeo, coloca vídeo no YouTube, vai indo, vai indo, comece a divulgar, divulga Facebook, Instagram, Snapchat. É, e fora os outros, comece a divulgar. Mostre o seu talento. Porque ninguém nasce do dia pra noite. Não, nasce do dia pra noite, sim, pode ser de madrugada, né? Não, tô falando assim, ninguém é reconhecido assim. Não, ninguém é reconhecido assim, o dia pra noite pode ser. Sim, mas só que, o que eu tenho pra falar pra você, é que não desista. Se é isso que você quer, faça a força de vontade. Uma coisa que você tem que fazer, ó, começa a gravar vídeo, é, faz um cenário assim no fundo, né, coisinha, assim, o que mostra que você faz, o que você é, as coisas. E, e mostra o seu talento, faz que nem a, a, se é aquela pessoa que lhe criticou muito, não gosta de você, não se preocupe não, que tem mais de um milhão, um milhão que vai gostar da, da sua atitude, tem espaço pra todo mundo. Então, tal que tem forró, tem swingueira, tem gospel, tem reggae, tem lambada, tem axé, fora as outras coisas que tem, então, todo mundo tem o seu público. Então, não desista, tenha força de vontade, bote pra cima, não vai ser fácil. Mas, eu te falo uma coisa, é recompensador, porque você vai ser reconhecido. O seu, é, é, a melhor coisa que tem, tipo assim, então, não desista dos seus sonhos, se você quer ser, eu falo pra você que vá pra cima, converse com as pessoas, é, não, nunca, não leve sua cabeça demais, ah, porque eu tô ficando famoso, coisa e tal, não. Você tem que ser o que você é. Então, não desista do seu sonho, porque, é, faça mais que pegadas nesse chão, que nem a música fala. E outra coisa também, você não é uma planta, você é um ser humano, você tem falhas, você tem erros. Uma coisa também, começa a gravar vídeo, que, é, vai chegar uma hora que você vai olhar, e vai ver que, é, que quando dá no começo, tem hora que a gente começa a gravar vídeo, a gente não sabe como é, depois você vai indo, e vai procurando editar direito, vai, é, começando a, a ver onde é que tá em cima, onde é que tá embaixo, onde é que pega mais seu rosto, qual o seu figurino, o que é, uma coisa principal. No seu canal, tem um foco. Qual o foco é? O foco é você ver o que é que você quer falar, se é amor, se você quer falar, assim, porque as pessoas vão te procurar pela alguma coisa no YouTube. Vamos supor, você é um YouTuber que fala o que? De graça? Você é um YouTuber que fala de dinheiro? Você é um YouTuber que fala de traição? É um YouTuber que fala de jogo? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que se focar numa coisa que vai ser mais fácil pra você subir, que é você gravar um monte de vídeo, botar, é, bota uma coisa que é, mas, independentemente, é você que sabe. Então, aqui foi uma dica minha, pra você que está esperando isso. Então, valeu, curte meu canal aí, se eu lhe ajudei, não sei, né, curte meu canal, dá aquele like gostoso, faz a inscrição e qualquer coisa, nós estamos aí, viu? Tchau!